Olá, meus amores, bom dia pra vocês. Gente, eu vou pedindo desculpa por causa desse carão inchado. Quando eu acordo é assim, não tem jeito. Leva minutos, talvez, até meia hora pra desinchar. O sol bateu agora, não vai dar pra vocês me ver direito. Vou pegar um ângulo aqui. Eu tô dentro do carro aqui, gente. Ai, meus amores, eu tô esperando o meu container. Ai, sonho realizado, gente do céu. E daí, agora é bem cedo, né? E eles me ligaram ontem, que eles iam entregar o container aqui, no espacinho onde eu consegui. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, onde que é. E o caminhão vai chegar. É caminhão, guinche, eu não sei como que fala o nome. Mas é um dos dois. Mas eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Chegando, colocando, vou mostrar pra vocês a visão. E olha, seja muito bem-vinda aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gente, e seja muito bem-vinda aqui, viu? Quando estiver pronto pra comer um churro, zé? Um clépe suíço. Meus amores. Ai, desculpa da imagem aqui, gente. É, a visão aqui tá muito... Acho que o sol bateu aqui. Não sei se vocês estão me vendo. Mas é isso, minhas lindas. Ai, meu Deus. E é isso. E assim que chegar eu mostro tudo. E olha, gente. Deixa seu like, se inscreve e compartilhe, tá bom? Pra ajudar a nega aí. Gente do céu, chegou. Olha só que coisa mais linda. Chegou num guincho aqui, gente. Olha só. Aí o rapaz tá ali. Ele vai pegar essa coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. Eu não vejo a hora de tá trabalhando. Meu Deus. Gente. Olha, parece pequenininho, né? Mas assim... É grande. É dois por dois. Agora o rapaz, ele vai... Acho que ele tá subindo aí pra colocar o guincho. Enganchar aí. Enganchou o negócio. E agora nós vamos descer esse bichão maravilhoso. Gente, olha só o bichão sendo descarregado. Ai, Deus do céu. Gente, sério mesmo. Eu morro de medo disso, gente. Morro de medo. Ai, dá uma impressão que vai cair no chão. Ai, meu Deus. Não deixa cair meu nenê. Ai, meu nenê, não. Ai, Jesus. Não deixa cair meu bichão, não. Coisa mais linda. Desce aí, Fih. Que é aqui que você vai... Olha só que visão que vai ter, olha. Aqui na Sorocabana, gente. Aqui em Mairinque, tá? Olha só. Que visão linda do bichão aí. Aqui na Sorocabana. Venha comer churros. Gente. Olha só que coisa mais linda. A janelinha aqui, o balcãozinho. Aqui a caixa d'água. Fiz aqui, ó. Caixa d'água com galão, né? Fica mais fácil pra container, que é pequena. Aqui vai ser o balcãozinho. A pia pra lavar a mão. Aqui o balcão, tudo. Vou mostrar pra vocês quando tiver tudo prontinho. Mas é isso. Dois por dois. Tamanho deles. Aqui é onde vai ficar os bicos do chumbo. Ai, gente. Do céu. Que coisa mais linda. Simplesmente amei, gente. O meu cantinho. Agora pode chover granito. Pode fazer aquele sol que eu vou estar cobertinho ali. Graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por realizar esse sonho meu. E tô muito feliz por vocês que acompanham aí, gente. Do fundo do coração. Tô muito feliz mesmo. Pelo meu sonho realizado. E por ter vocês aí comigo, tá? Dando joinha, comentando. Ai, tô muito feliz. Amando tudo isso. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.